Eu, agora até estou a olhar para o vosso que é assim-me disto, que eu também tenho. Eiii, olha aí eles finalmente... Comecei a usar óculos esta semana, sou o Miguel. Não bebo alto desde o primeiro ano da Universidade. Aí está, aí está. Tudo aqui bem gravadinho para eu meter na intro. É isso? Está, bem lindo. Olá malta, bem-vindos a estar a gravar. Eu sou o Gabriel, hoje estou aqui com o Zé. Olá. E o Miguel. Olá, olá. Hoje estamos aqui para falar de... De programação. Não, de como é que se... O que é que acontece depois de começar a programar? Aliás, o título provisório é Aprendi a Programar e Agora. Eu ia começar aqui, se calhar, por introduzir aqui os meus companheiros de conversa. Zé, se calhar queres começar. Tu já és aqui um veterano da casa. Veterano da casa. E o que é que eu disse a última vez? Eu sinto que agora devíamos manter uma continuidade histórica disto, não vai parecer que eu sou outra pessoa. Mas, sou o Zé, sou o CEO da Finiam. Comecei a programar para aí em quê? 2012? Verão de 2012? Deve ter sido isso, mais ou menos. E agora vou programando de vez em quando, mas já vou programando cada vez menos, infelizmente. E acho que é isso. Tenho de explicar o que é que é Finiam outra vez? Não, não, preciso. Acho que não. Tu podias, estás a dizer, ah, eu vou programando de vez em quando. Mas eu ainda estes dias estava a ouvir a tua apresentação no Coimbra Blockchain e tu estavas a introduzir como um developer. Não era como um developer, era como uma perspetiva de developer. Pronto, ou seja, eu ouvia bem. Com comparação com uma perspetiva de advogado ou de contabilista. Que eu claramente não tenho qualquer sonho ao mesmo ser, não é? Ainda assim consigo passar-me por developer disfarçado nestas reuniões e coisas em que eu tenho que falar, porque ainda tenho algum background, mas cada vez mais sinto aquele síndrome de impostor de quem já não devia estar a falar destas coisas face à qualidade do código que produz. Mas tu sabes que esta questão do síndrome de impostor, isto é, tipo, é default, não? Ou seja, todos os developers, quer dizer, se calhar, não, mas acho que é geral. Concordo, mas no meu caso é mesmo o síndrome e com evidências de que realmente o número de horas que eu passo a programar tem vindo a diminuir constantemente. E Miguel, queres-te introduzir? Eu costumo dizer que sou developer na Farfetch atualmente. Estou na posição de principal, mas, ou seja, também cada vez programo menos, é mais meetings e burocracias e às vezes coisas chatas. E o qual não é para programar é aquelas coisas que ninguém quer fazer ou porque geralmente alguém já deu a volta à cabeça e não conseguiu resolver e eu vou tentar mandar lá um bitite e ver se cola e se resolve. Mas olha, o que é que vem a seguir a um principal? A seguir a um principal tens, dizendo que o principal tens vários níveis, não é? Estou no primeiro. Acho que vai até senior principal. E depois é CTO. Acho que é isso. Não sei se existe director principal. É que aquilo depois chega a um ponto de hierarquia, para chegares lá acima só se alguém quer ir. Ou tu mandares a baixo. A baixo. Não, depende às vezes do crescimento da empresa, pode haver mais posições ou não. Mas chega a um ponto em que é mais difícil. Se tinha ou não uma empresa, geralmente só algo. Eu acho que o que você fez para nós começarmos a arrancar esta conversa era, tipo, o Zé já disse que começou a programar em 2012. Concretamente, não sei o que é que isso significa. Tu disseste, ok, agora comecei a programar. Isto, o que é que isto significa? Ok, eu acho que no meu caso é mais específico porque, digamos assim, que o meu percurso académico foi bastante disparo, se calhar, do BOS, na medida em que eu era um homem das ciências. E estava, até 2012, foi o ano que eu acabei a licenciatura, que foi em bioquímica. Portanto, se quisermos chamar, usar o Wolfram Matemática e o ER Programar, possivelmente já tinha programado antes. Mas a verdade é que foi sempre com uma perspectiva muito mais matemática, digamos assim, de resolver problemas ou fazer análise de dados do que propriamente programar, programar. Eu digo que foi no verão de 2012, porque foi quando eu acabei a licenciatura, naquele verão, aproveitei e fui tirar um curso de Python do EDX, acho eu, que era Intro to Programming ou qualquer coisa do género, ou CS360, já não me lembro exatamente o nome, devia ter feito um background check do que é que eu realmente fiz em 2012, mas é um dos cursos mais conhecidos do EDX, acho eu, e aí foi realmente o meu primeiro contacto com programação do ponto de vista mais formal, em que eu estava a programar, para programar e não porque tinha uma disciplina ou tinha de fazer equações diferenciais ou qualquer coisa do género. E por isso é que eu digo que foi em 2012 que comecei a programar. Agora vou aproveitar e contar o resto da história, que é, depois decidi tirar a bioinformática, como podem ver no nome, bioinformática, já tinha uma parte pedagógica mais assente na parte da informática e de programar, e aí fui maioritariamente continuar com Python, também estava a fazer o curso de Python porque já estava com bioinformática meio afisgada e já tinha visto que lá era tudo Python, e aí sim é que já estive a fazer mais coisas e tive contato com, sei lá, AI, programação de algoritmos genéticos, algoritmos base dados, essas coisas todas que vocês provavelmente já dão no primeiro ano da universidade a licenciatura, foi durante o mostrado. Aí também foi mais ou menos onde eu comecei a ficar interessado por esta parte da web, muito por causa de um projeto onde eu estava a fazer, tipo, otimizações de redes metabólicas de organismos, que é basicamente pegar num conjunto de equações de um modelo, de uma base de dados quaisquer, e no meu caso eu tentei fazer isso no browser, criar, tipo, uma interface com o D3GS, onde eu, consoante o que interagia com aquela rede metabólica que tinha sido desenhada, que basicamente é um grafo, para vocês, aquilo ia fazer os cálculos e ia-te dar o output metabólico daquele modelo, ou seja, se era o manitolo, ou se era o etanol, ou outro composto qualquer que tu tinhas interesse em otimizar. E depois, foi, eventualmente fui parar a um estágio da Subvisual, aprender realmente como é que se programava para a web, e eventualmente meti-me também nestas coisas das criptotolices, e bem-vindos ao percurso do Zé enquanto programador, acho que é isso. Isto é genial, tu passas de tirar bioquímica para ser o CEO de uma empresa de fintech. Confere. E eu costumo dizer aos meus pais, e à minha avó especialmente, que eu sou traficante de droga, que é mais fácil de explicar do que... O meu pai está-me sempre a chatear quando acabou para uma empresa farmacêutica fazer uns medicamentos e isso. A sério? É demasiado complicado explicar estas coisas. Na minha família, és melhor do que eu, porque na minha família, quando eu sou engenheiro informático, então arranja-me aqui a televisão, que ela está a dar mal. Tu tinhas o monopólio de formatar computadores de Ponte Lima. Eu, quando estudava, chegava à casa dos meus pais, já tinha lá computadores à espera para serem formatados. Porque a minha família deixava lá durante a semana, eu ao fim de semana, ou no fim de semana, que cheguei e tinha sete PCs para formatar. Que sonho! Terrível! De pessoas que algumas que eu nem conhecia, eram amigos dos meus primos ou amigos dos meus tios, era uma festa. Já estavam a cobrar comissões e tu nem sabias. Foi uma boa, não é? Ah, mas isto é engraçado, que é, tu começar, estás a dizer, fizeste o estágio do Savijol, estamos a falar do Summer Camp, não é? Exatamente. Que foi um dos primeiros. Não sei, se calhar és tu a melhor pessoa para responder. Tenho a ideia que sim, que foi ali logo nos inícios, quando atacamos para o projeto. Muito fixe. E acho que o facto de estás de ser convertido, acho que é uma cena bem engraçada. E bastante frequente. Nós temos, por exemplo, muita malta de biomédica a trabalhar na Savijol. Também um bom sinal é que grande parte da malta com que eu estudei acabou por sofrer mais ou menos do mesmo percurso. Tipo, um dos meus melhores amigos também tirou bioinformática, foi trabalhar por uma empresa de segurança financeira no UK, de análise de dados e de detecção de fraude. Portanto, também trabalhar com Python, boé de malta de bioinformática, em várias empresas que conheço, tipo Aeronext, sei lá, mais coisas desta vida. E então sinto que acaba por ser um gateway drug de bioinformática, da mesma forma como se calhar é biomédico, onde acabas por ter algumas bases de programação, a malta rapidamente extrapola para outro tipo de desafios que não propriamente ligado com a parte mais científica. Engraçado. Miguel, tu em 2012 melhor trabalhavas? É, foi o ano que eu comecei a trabalhar. Nós entrámos, eu e o Gabriel estudámos juntos, felizmente ou infelizmente. Morámos juntos muitos anos também. Partilhámos casa muitos anos. Em 2012, acho que foi o ano que eu comecei a trabalhar. Exato, acho que foi em auguros em fevereiro de 2012, por aí. E sim, entrei em engenharia informática, também, e também como o Gabriel lá. Não como o, não tenho as capacidades de prescrição de ciência como o Zé, mas onde eu senti que realmente comecei a programar um bocadinho, por incrível que pareça, acho que foi na cadeira de DSS, que já não sei o que eu quero dizer. DSS? Não sei. Mas foi aí que eu senti que, afinal sei, já sei fazer umas aplicações. Porquê? Porque aquilo tinha um UI em Java, Java Swings, não sei se é isso que se chama, mas já não me lembro do nome, mas devia ser a framework daquilo, Java Swing, e tinha base de dados, então já dava para fazer botões e acontecer coisas. E eu, ei, que porreiro. Pronto, afinal, mas depois, quando cheguei ao mercado de trabalho em 2012, afinal não sei programar, sem escrever código. Programar é um bocadinho mais do que isso, bem mais do que isso, porque na universidade nós não aprendemos a entregar software a alguém e que o software esteja a funcionar durante dias e horas seguidos, sem problemas. Nós na universidade estávamos sempre a fazer a debug, a ver onde é que estava o erro. Deu um erro, deixa cá ver o que é que aconteceu. Quando o software está no mercado, não é nada disso. E eu comecei a trabalhar numa empresa muito pequenina, muito pequenina. Éramos três developers, uma empresa pode ser só um, não é por causa disso que não vai funcionar, mas éramos três developers e quando comecei a entrar, quando comecei a programar lá, apercebi-me, eu lheu-me perfeitamente no primeiro dia, perguntar onde é que está o repositório do, na altura não usava-se muito o Git, era SBN ou outras coisas, onde é que está o repositório do SBN ou do Git e lá, nós não temos, temos pasta no servidor e o quê? Isso para mim não dava, não é? Tipo, eu comecei, lheu-me perfeitamente no primeiro dia, eu estar lá e, como é que eu vou alterar código e depois como é que sei o que é que alterei? E eu pronto. Na altura era possível instalar SBN local e então comecei localmente a trabalhar. E depois põe a pasta no servidor no final do dia, mas tipo, isso para mim, hoje em dia, é pensar, não é? Como é que é possível? Um software que já estava no mercado, que já estava no mercado há meia dúzia de anos, em que tinha constantemente a atualização, e estava a funcionar assim. Depois ninguém sabia qual era a questão que estava nos clientes, mas funcionava. Está-me a fazer lembrar que é, em 2014, estava a trabalhar num projeto, eu acho que já contei isto neste podcast, que nós fazíamos deploys, era, ou seja, tu zipavas lá o projeto, metias numa pen, ia-se ao computador de um gajo, metias num computador ele a pen, ele abria o e-mail, metia nos drafts, depois abria o servidor, dá-me um acesso remoto, abria o e-mail, ia aos drafts, fazia o download, no fecheiro, copiava para a pasta, e isto era o deplay. Isto era incrível, isto era em 2014. Porquê usar os drafts para passar fecheiros? Não sei, mas... Senti que houve aí webpasses necessários nessa descrição, ou qual é que é a justificação? Porquê não? Se é possível, porquê não? Certo. Mas eu já contei esta história mais vezes, e já mais pessoas me reportaram experiências muito semelhantes. Posso dizer, que já tive com um cliente que queria que eu entregasse um CD por cada deploy. Mas era assim por um CD. Opa, isto é bem engraçado, mas às vezes as pessoas não percebem muito bem como é que as redes funcionam. Mas eu acho que é engraçado tocar-me neste ponto. Porquê? Porque se formos olhar a forma de deploy, de entregar software, evoluiu tanto nos últimos anos, pelo menos, eu não sei, é assim, existem empresas hoje em dia que precisam copiar um zip e pôr uma pasta FTP e está no servidor. Existe muita gente ainda a fazer isso, não é? Mas existem tantas formas manuais ainda de pessoas que fazem deploy, mas também já existem formas muito mais avançadas. E eu há, em 2012, entregar, está aqui um zip, já nem sei como é que se mandava para os clientes. Acho que entrávamos remotamente no servidor. Acho que era acesso... Porque tu trabalhavas em cenas de desktop, não era nem era web. Sim, eu fazia aplicações desktop, nem era web. Tinha uma parte web, mas aquilo, a segurança daquilo era top. Se eu agora for lá aquilo... Nem quero falar disso. Nem vou falar disso. A pessoa olha para trás e diz-me que é possível nós termos aquilo em lá. Se calhar ainda lá está. Já não sei, já não estou na mesma impressão que comecei a programar. A trabalhar, a programar. Eu acho que só comecei a programar com... Eu até tenho medo de usar esta palavra porque é relativa, mas com alguma qualidade ou realmente entregar software. Passado para aí um ano e tal, depois de estar a trabalhar. Foi o que eu percebi. Não, isto tem que ser... Temos que ter uma forma de criar uma build e ter uma release version qualquer. Nem que seja sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou o dia do ano ou qualquer coisa. Mas tem que ter versões especificadas e foi só passado para aí um ano e tal. Por acaso, eu nem sei identificar qual é que foi o momento em que começa a programar. É esquisito, não é? Eu fiz a pergunta mas eu também não tinha resposta. Tipo, eu estava só a tentar perceber o que é que vocês diziam. Correto. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar foi quando eu estava mesmo tipo, ok, agora é para fazer isto a sério e tal. E ao início, se calhar ainda agora vamos dizer, mas era o é de snob aqui das práticas da programação e assim. Era um... Como é que se... Era um snob. Pronto, é isto. Não posso dizer de outra forma. E eu acho que entretanto isso já se o avisou imenso. Tipo, agora sou um bocado mais jabardo dentro dos limites. Mas eu acho que tipo, eu se calhar penso, ok, foi aí que eu comecei realmente a programar. Mas tipo, já aconteceram tantas cenas desde aí que eu olhando para trás até tenho alguma vergonha. Não sei se... Não sei se era bem o que eu estava ali a fazer. Não sei se vocês sentem isso. Epá, eu acho que não porque olhando agora a nova definição de programar que chegamos ao consenso que não é 2012 portanto a minha não é escrever código ou calhas. Vamos pensar programar como fazer alguma coisa mais estruturada. Diria que então sim foi no Summer Camp e sinto que estragou-me um bocado esta experiência porque foi logo para o bom lidar com Git dar deploy para o Eroco. Eu sinto que nunca tive a lidar com uma experiência má dar deploy seja do que for e basicamente foi seguir boas práticas foi a partir ali de 2016 e sinto que fiquei muito mal habituado porque também se calhar entrei numa fase mais tarde mas onde já estava tudo mais consolidado ou seja teres um um semáforo ou um CICD já a correr os testes integrado com com o GitHub ou com o GitLab que sinto que foi logo experiência premium de está aqui a papinha toda feita do que é que deves fazer e a partir daí foi só chapar a massa e ir para a frente não tive esses pickles de mandar zips ou coisas do genre Não tiveste isso? Não, não eu lembro-me do Panique que foi quando eu estava a fazer aquela rede metabólica depois estava a fazer a apresentação e eu e agora como é que eu dou deploy disto e depois fui o local host e já nem tive a fazer mais nada matou-a logo ali que eu não estava a me chatear como é que ia meter aquilo live Estavas a dizer e por não tiveste que lidar com estas cenas mas imagina quando tu foste ao Summer Camp e depois também acabaste por ficar por ali tipo em outros projetos sim tipo as tuas expectativas de quando decidiste ok agora vou ser programador as tuas expectativas foram correspondidas ou o tempo foi completamente ao lado Eu acho que a pergunta certa era quais eram as minhas expectativas e eu acho que não tenho uma boa resposta para te dar eu acho que as minhas expectativas eram quero resolver problemas e sinto que para mim esta cena de boas práticas e afins foi uma coisa que ao início só me fazia confusão tipo era só mais um nível de complexidade que eu tive de aprender e que estava de alguma forma a criar atrito no processo de desenvolver a business logic ou o que tu quiseres chamar não é de meter o que realmente eu estou a fazer e não o que eu tenho de fazer porque estou a fazer o que estou a fazer e e depois quando comecei a lidar com coisas com mais complexidade com lidar com outras pessoas a trabalhar ao mesmo tempo que eu a partir daí encaixaram as peças todas do puzzle e ok tenho de fazer isto porque se não fizer isto é faroeste cada um por si e vamos estar todos aqui a duplicar trabalho e a empalhar tempos infinitos a tentar coordenar pessoas portanto posso sair muito rápido de isto é chato e eu não estou a perceber porque estou a fazer isto para isto é essencial no meu dia-a-dia senão vou andar aqui a bater com a cabeça na parede durante muito tempo só que já sinto que nunca sempre foi uma experiência premium da minha parte estas coisas nada do que vocês estão aí a dizer revojo-me nisso não me revojo e posso dizer que eu ainda recentemente vi coisas porque eu às vezes fazia algumas tarefas de programação que eu tenho experiência e vi cada coisa em empresas grandes que ficam a sério que ainda usam assim ok é assim que trabalham eu não posso mudar a forma que vocês trabalham porque ainda por cima pagavam uma hora não ia refazer um servidor só porque me apesia e pá mas ainda acontece zips e ftps mas há fartezana com passwords lá nos settings em plaintext e tal mundo assim e foi por isso que tu foste embora da empresa notável na primeira? não eu gostei muito lá estar eu gostei muito do Clarfish aliás aprendi muito lá e já agora voltando um bocadinho atrás é engraçado porque uma pessoa quando sai da universidade acha que ok é quase como quando tiras a carta eu já sei conduzir mentira sabes nada sabes andar de carro conduzir a série é outra coisa e a mesma coisa é escrever eu costumo dizer escrever código é bastante diferente de programar e quando nas primeiras semanas eu só pensava pedia-me para fazer umas coisas lá no software e eu estava tipo três horas ouvi-los a explicar o negócio porque aquilo era um software de análise de águas e alimentos e estava tipo três horas ouvi-los a explicar o que era uma amostra um parâmetro o PH sei lá já nem me lembro dos números todos e eu penso para que é que eu preciso disso eu só tenho que escrever código não preciso saber nada disso e agora olho para trás e eu esqueço só sabes programar se soubes realmente para o que é que estás a programar porque o software existe para resolver algum problema para facilitar a vida alguma coisa se não sabermos o assunto em que ele está feito e eu quando saí da universidade achava que eu só tinha que escrever código era classes, métodos, propriedades e siga quais já avançados e não era nada disso é muito mais do que isso a concepção de software acaba por ser o mais desafiante muitas vezes eu acho que tipo para mim foi uma descoberta mas foi das descobertas mais fixas depois de sair da universidade foi tipo vou aprender sobre o que é da cenas e principalmente tipo como sempre fui consultor tipo fui mudando projetos de volta e meia e é tipo só ter contato com realidades completamente diferentes aprendi imensas coisas eu já me fiz por acaso acho que é uma daquelas benesses mesmo isso é verdade porque na área que eu estava a trabalhar antes na análise de águas e alimentos lembro perfeitamente não sei se já vos aconteceu irem a casa tentar vender um purificador de água da torneira e eu estava na casa dos meus pais num fim de semana numa sexta à noite tinha ido lá por acaso e apareceu lá um desses e a tentar vender e não sei o quê e ele vou fazer aqui um teste à água e eu a pensar vais-te meter por caminho se calhar eu percebo mais do que tu e ele a dizer o valor lá de um controle de rotina um controle de rotina dois e não sei o quê e eu mas ele a dizer estes valores não estão bons e eu olha isto aqui está dentro de ela isto é mais do que aceitável para o consumo humano por isso ah mas assim pode ficar melhor claro mas não vamos gastar 3 mil euros de água é boa pode ficar melhor pode mas custa 3 mil euros tipo o ganho vai ser mínimo e ele depois começou a trocar um bocado o discurso porque percebeu afinal tem aqui uma pessoa que agora sabe o que é que é é engenheiro informático tudo bem mas afinal sabe o que é que é um PH agora já não me lembro dos outros dos outros parâmetros todos mas havia uma série deles e ele começou a ficar ok não conseguiu vender e se acontece já digo eu à porta só me apareceu alguma vez tipo a vender uma Vodafone aspiradores enciclopédias não eu não consigo aspiradores a mim isso foi só uns gajos já não sei de quê da internet a perguntar-se com uma grande proposta eu só disse que rouava a neto vizinho e eles foram-se embora é o mais barato não tem como fazer melhor o barba do que essa pá muito bom foda-se eu por acaso questiono tipo há pessoa há pessoa que comprava esse purificador imagina um gajo apareceu à porta acho que sim 3 mil euros de água fica em pecado as pessoas compram compram porque ele faz-te lá um teste que é põe um copo de água e ferva a água e depois vê o lixo que estava dentro dela isso vai acontecer sempre se fores ao jarejo e tens lá uma fonte de água e se fores tem sempre alguma coisa só que aquilo quando fica tudo acumulado tiras a água toda e só fica o desprezo muito e as pessoas ficam assustadas o YouTube a consumir isto estás isto estás a consumir isso mas também estás a consumir batatas fritas e outras coisas por isso vendem-me vendem-me acredito-me está à espera desta consigo batatas fritas muito bom e imagina tu depois saíste daí para Farfetch que é um para Farfetch que na altura era uma empresa já grande mas relativamente pequena não já era quando eu entrei agora fez há dois dias cinco anos que entrei lá ou seja se não é mais boas das quais queres boas das é eu recebo lá qualquer coisa mas deve ser mas eu entrei já estava grande ainda não estava na bolsa e desde que entrou na bolsa mudou muita coisa mas eu mudei mais por uma questão também de crescimento e salarial e carreira mas é engraçado quando cheguei a Farfetch eu achei eu vou ser mais um não é verdade mesmo que seja uma empresa grande ou pequena a forma como as coisas estão organizadas consegues dar sempre o teu valor e eu cheguei lá e pensei é isto agora vai ser só web APIs REST web essas coisas porque eu queria sair do mundo desktop queria sair muito desse mundo que eu estava muito ligado a aplicações Windows principalmente e achei que vai ser isto e a primeira aplicação que mudou eu li-me perfeitamente era vb.net que não era ser chave sequer era vb.net que já não é mal todo vb.net e bem pior do que o que ele tinha na antiga empresa e eu pensei eu vim enganado eu vim enganado curiosamente aquilo era uma aplicação que já estava a Legacy e era para matar entre aspas continua a tentarmos matá-la ainda não conseguimos passado 5 anos ela ainda existe todos os anos existe nos OKR alguém que mete vou-me descontinuar aquilo vou-me descontinuar nunca acontece mas a primeira vez foi-me estou enganado e depois chego lá numa altura em que o Guido estava em força estava em todas as empresas e usava um TFS e eu a sério que vou ter que andar para trás vou ter que usar TFS porque em TFS se quiseres criar um branch é copiar tudo e ficas tipo com facilmente 10 GB na máquina só em branch e eu estava não tinha tempo para esperar 2 minutos para fazer criar um branch tipo era eu a sério mas depois de entrar por acaso até correu bem isso porque como eu tinha essa experiência na empresa antiga de trabalhar em VB.net que também tinha nas publicações de Stock consegui mostrar o meu valor como eu vinha de Git e passado o mês e tal de eu entrar na Farfetch eles começaram a adotar Git então eu sem querer eu fui contratado como um Midi e era um experto em Git na Farfetch porque as pessoas lá não tinham essa experiência estavam a começar a ter formação e eu comecei a dar algumas formações e tinha acabado de entrar e tu entras como é que entrou uma empresa tão grande e já consigo contribuir desta forma e o porreiro sabe bem quando é assim mas a primeira semana eu fiquei enganado completamente o que é que eu estou aqui a fazer não foi isto que me venderam que terrível isso está a dizer do Git isso é uma cena bem engraçada que é eu ainda hoje tenho que ensinar cenas de Git mesmo a malta com anos de experiência é uma cena bem recorrente porque Git não é programar mas tu tens que saber Git para programares efetivamente é um tipo é todo um conhecimento parece que passa ao lado de muita gente e muitas escolas nós também numa universidade pelo menos pouco aprendemos eu tenho aqui mais uma história engraçada sobre Git que é eu comecei a usar Git pessoalmente quando tive um já num curso qualquer que houve da Suvis já num como é que se chamava quando me tiveste numa Creator School exatamente uma das primeiras e eu comecei a usar Git e eu porreiro isto é fixe acho que comecei a usar antes mas aí eu tive mais contacto e lembro-me perfeitamente de ter feito muita força na empresa onde eu estava inicialmente em que fazia aplicações desktop porque nós usávamos SVN e eu queria usar Git porque pá, para criar branch e tudo era muito mais prático fiz muita força e depois lembro-me perfeitamente de chegar no meu antigo chefe passado para aí um ano um ano não, menos seis meses ele me disse olha consegues ver aí o que é que foi feito nas últimas duas semanas para perceber o que é que aconteceu no software e eu eu não fazia ribaise eu não fazia sequaço de comites ou seja não reescrevia a história antes de fazer marchas das coisas e eu cheguei a abro aquilo eu não consigo perceber o que é que aconteceu está tudo a árvore estava toda e ele diz-me assim e com razão mas então tu querias Git que era para ter isso e agora não consegues e depois então aí ok vamos lá aprender Git a sério vamos lá aprender fazer ribaise e sequaço de comites e essas coisas senão ninguém ou senão não se tira o valor do Git e hoje em dia também continuo a dar alguma formação a algumas pessoas sobre isso aliás na Farfetch nós estamos a tentar migrar para o GitHub mas é muito complicado uma empresa tão grande mas devemos lá chegar nós temos Git lá local e eu estive a dar alguma formação a pessoas que estão a tratar da migração para o GitHub e isso é é engraçado na perspectiva há uma empresa muito grande mas há não muita coisa para saber que as pessoas não conseguem saber tudo e pedem ajuda uns aos outros isso é fixe muito engraçado por acaso para mim acho que Git é uma cena mesmo fixe o pessoal deve aprender mas deve ser das piores cenas que eu já usei a nível da API é mesmo complexo tipo tudo eu sei tipo pai cinco comandos bem e dá para tudo mas eu vejo as pessoas a fazer perguntas que são mesmo fazem um sentido do género como é que crias um branch e há três maneiras de fazer e podes criar branch com o check-out achou não é que é o check-out que nos viu assim e é tipo porquê? isto é tão complicado não havia necessidade mas isso aí eu aprendi também principalmente na Farfetch que é nós somos developers nós fazemos as coisas não pensamos no UX muitas vezes e às vezes isso agora começamos com a experiência eu acho que vamos ganhando essa maturidade por exemplo coisas simples se eu puder pôr só um botão num ecrã ponho só um não ponho três mas eu também lembro-me das aplicações do desktop aquilo se fosse ver as aplicações do desktop aquilo a parte de baixo eram 10, 15 botões escarrejarem uns prints para eu meter aqui em anexo um formulário com submit como é que um formulário só tem um botão para... não é save parcial save só a primeira secção 1 saiu da secção 2 e save total tipo um botão para fazer save isso não faz sentido que salvajaria pá mas a cena do Gui tem é mesmo fácil tu fazer as cenas que depois que ninguém percebe o que é que foi feito tipo eu lembro-me que houve um ano eu estava a trabalhar numa empresa nos Estados Unidos até foi lá passar uma temporada e eu nos tempos que eu lá tive era tipo dia sim dia não tinha que usar o reflog no computador de alguém alguém dizia-me olha pá só queria fazer comit aqui deste componente e agora desapareceu o código eu como assim ia andar no reflog a ver tipo ele a fazer boi das check-outs de um lado para o outro criava antes e tipo e andar para trás é terrível e foi aí que eu dizia-lhe aos meus meus skills de git ao máximo tipo agora então não tenho medo de nada tipo venham eles sim pá olhando para mim mais uma vez que foi um bocado o berço de ouro vou ensinar-me logo git flow e coisas do género devo dizer que ao início como toda a gente aquilo parece um bocado magia negra coisas do diabo mas depois sei lá umas semanas a lidar com aquilo acho que aprendi tudo que ainda uso hoje que é exatamente a mesma coisa que fazia há seis anos atrás exato há seis anos atrás não houve necessidade nunca senti esse esse pico de estar a acontecer alguma coisa que não percebesse e depois acho que quando encaixas a cena das árvores e de nós a saírem para o lado e coisas do género e tipo os reshuffles das coisas quando querias uma imagem mental do que é que está a passar com os comandos sinto que dá-te logo um log do que é que é o git e de como funcionar com isso de uma maneira sana agora diria que se fosse eu sozinho no meu buraco a tentar aprender git diria que estava completamente lixado acho que é o tipo de coisa em que a tua curva de aprendizagem depende muito se estás individualmente a fazer a cena ou se tens algum mentor ou algum peer à tua beira que possa ajudar a fazer as coisas porque acho que dá-te logo um log de muitos steps que se não são dolorosos fazer aqui um aponte com esta conversa que estava-me a lembrar que nós estamos aqui a falar de git acho que podia ser fixe nós por exemplo falarmos de cenas que é tipo que nós pensávamos que eram fixe ou que podia ter um sentido quando começamos aqui a programar ou trabalhar e que tipo agora em retrospectiva são um bocado ridículos queres começar tu? Eu ia começar só porque ia pegar num ponto que o Miguel falou e que me parece extremamente importante que é assumir que o resto do mundo tem esta situação controlada de programar é claramente um erro porque a maior parte das organizações tem muita coisa ao calhas do arco da abelha tipo bem-vindos em 1989 no ano de 2020 e acho que isso foi uma coisa que de alguma forma me me afetou bastante o julgamento de acontece por um lado empatia de porque é que isso acontece ou seja as coisas são difíceis de mudar ter um sistema a funcionar e fazer alterações para melhor que vai melhorar a vida a toda a gente mesmo assim é difícil conseguires implementar isso porque há aqui um atrito organizacional e das pessoas terem a sua maneira de trabalhar não está certa nem errada é tipo foi uma decisão que foi tomada há X tempo atrás e que devido a várias circunstâncias não foi atualizada portanto criar empatia sobre isso e depois perceber que és um gajo meu muito bom porque te fazes as coisas com muita qualidade quando o resto do mundo está muito atrasado e sinto que dá esse boost emocional de pá tens o conhecimento da matéria tens as melhores práticas se calhar vais conseguir implementá-las ou não mas a realidade é muito mais distante do que são os blog posts nas internets a dizer as melhores maneiras de fazer as coisas ou o que as pessoas vão às conferências dizer que isto é a única e verdadeira maneira de fazer as coisas ainda o software ainda é uma área relativamente recente de conhecimento em que nós ainda temos muito caminho para andar e sobretudo acho que esta como estavas a falar a cena do Git a cena destas metas programações de coisas que não são programar mas que afetam muito a qualidade do teu código e a maneira como interage enquanto equipa a trabalhar sobre o mesmo pedaço de código acho que ainda estamos nos primeiros dias desta evolução falou bem falou bem eu gostei depois se fizeres algumas tarefas assim mais relativamente recentes mas com o pensamento do século passado arranjas-te aqui umas brincadeiras em 2022 isso acontece mais do que pensavas eu para mim uma das cenas que mais mudou foi mesmo empatia pelos antigos programadores que passaram pela Codovice que eu já tive a oportunidade que é de a oportunidade de revisitar coisas que eu escrevi há muito tempo uma cena que eu tenho percebido que é um problema ao longo dos anos é mesmo de nós passamos pela Codovice e depois passado um ano já estamos na outra parte da Codovice e acabamos por não aprender com os nossos erros e principalmente para consultores isto é mais frequente se calhar imagina que o Miguel na Farfetch não acontece tanto aquilo deve ser um monstro e deves conseguir andar ali uns 5 anos a correr a Codovice se poder não acabar mas eu como consultor já me aconteceu de não ter feedback das decisões que tomei porque o software dá feedback muito mais tarde imagina as coisas só um problema passasse-lhe há um ano de iterações numa Codovice e só tipo eu perceber isso ao longo dos anos abrir mesmo os olhos do género isto está mal feito provavelmente porque calhou com as melhores ideias é a legacy as melhores ideias ou mesmo consequência simplesmente não era relevante naquele momento e para mim essa é a cena mais importante antigamente tudo era bem importante o código tinha que estar mesmo ali impecável e tudo bem descrito e eu agora nada disto é irrelevante a maior parte do código que uma pessoa escreve é pagado passado um ano ou meses o primeiro código que eu escrevi na Farfetch curiosamente até fiz questão deu eu apaguei há cerca de 4 ou 5 meses o primeiro código que eu fiz foi apagado era em VBA e eu vamos voltar a apagar isto mas já é para apagar desta vez até lembro-me perfeitamente de ir a um canal no Slack pessoal o primeiro código que eu escrevi já não causa bugs isto aí isso é fixe eu gosto muito de apagar código eu tenho weather screenshots tipo de pull request apagar código eu ia dizer isso eu ia dizer isso que uma das coisas que também aprendes muito rapidamente é que a melhor sensação não é criar código é apagar código é das melhores coisas que podes fazer mas também é um bocado de bullying no meu caso faz um PR muito grande levas logo na cabeça já duas mil linhas para eu rever agora assintolada não pode ser mas isso é diferente estou a dizer só imagina um PR em que tu adicionas cinco linhas e tiras duzentas eu sinto que eu fico logo contento com a minha vida é tipo é uma felicidade e nesse dia durmo melhor é certinho mas uma cena que eu me apercebi recentemente que mudou radicalmente para mim desde que comecei a trabalhar mais focado na web 13 em contratos e assim é que nós desde sempre essa visual pelo menos nós não comentávamos o código e a malta vinha de ruby era tipo antes comentários nada mas é escrever testes o código é autodecomentado a linguagem é expressiva o suficiente e se tu fizeres as tuas abstrações direito tu consegues navegar pelo código e perceber o que é que está a acontecer tudo faz sentido os comentários ficam desatualizados muito rápido mas desde que estou a trabalhar em web 3 principalmente é normal e é expectável que tu comentes código os contratos estão comentados é uma cena isso faz parte tipo seja comentários às funções públicas às privadas comentários a meio do código isso é tudo uma cena normal e para mim tem sido mind-blowing o quão no outro extremo eu estava da coisa tipo a nível de mindset fazer aquele shift não suposto comentar estas decisões todas que tu tomaste e pôr-las em cima num contrato antes de começar a escrever é tipo 10 parágrafos a explicar o que é que estás aqui a fazer também porque se é o código muda um bocado menos depois há deputado e poloia daquilo não há tantas iterações acho eu mas isso é importante mesmo na Farfets falaste agora numa palavra que é contrato e na Farfets mudou-se muito agora agora nos últimos 3, 4 anos de quando alguém vai fazer um endpoint seja um endpoint para estar numa API pública ou numa API interna primeiro é fazer o documento OpenAPI daquilo e só depois é que mete as mãos no código e depois chegámos à conclusão que as pessoas para perceber o que é que está feito nem precisam de abrir o código é só a especificação do OpenAPI ou seja se me perguntassem isso quando comecei a trabalhar porquê que eu vou estar a escrever uma coisa e depois vou estar a programá-la tipo programa logo nem se pensa mas depois afinal comentários mas também não é comentários como vejo muitas vezes no dia-a-dia que é construtor recebe um objeto obrigado está lá então tipo não vais pôr lá isso mas já muita gente ainda faz isso porque é para comentar tudo porque depois tem lintas a dizer que falta o código falta o comentário e eles vão lá pôr um comentário só porque sim se depois esse comentário é utilizado para gerar a documentação pode fazer sentido sim em alguns casos sim mas nós a documentação que até temos mais é o nível de APIs ou mensagens gráficas que também usamos muito a dizer esta propriedade é para isto serve com este fim por aí fora agora às vezes o código interno comentar numa classe que é o construtor vazio e dizer em petit construtor obrigado não vais comentar isso há coisas piores imagina um comentário para nós era inaceitável era os todos não há todos na codebase bem eu posso vos confessar aqui hoje acho que estou autorizado a fazê-lo que estamos aqui a lançar uma plataforma isto é um volta de passe terrível por parte do senhor Gabriel isto é claramente estar aqui a entrar no dark side e a virar da arte não eu só vou dizer que é o que é que acontece nós estávamos estamos a lançar aqui uma cena não tarda e tivemos aqui uma auditoria já é a terceira sequencial ou quarta e eles identificaram um bug uma limitação do sistema e eu pensei ah foda-se a sério e tipo eu fui lá fui lá a ver e estava lá um todo para fazer aquilo que eles identificaram que era o problema e eu foda-se Gabriel já tens idade para saber que não é assim não sei se foi eu que fiz aquilo mas alguém reveu aquele código e provavelmente fui eu e já tinhas idade para saber que não é assim que se faz eu estava a ver que ias virar apologista a deixar tudo no meio do código por uma maneira não é acionável tipo não te vais lembrar daquilo foi como aconteceu a codeways foi assim para ser auditada eu sinto que todos na codeways só crescem não há nenhum momento em que tu começas a diminuir os todos numa codeways e depois começas a meter todo porque é pandemónia a não ser que haja já uma story eu não sei como é que são geridas quando vocês trabalham as tarefas mas raramente acho que não me lembro de ver recentemente viram tudo no código da Farfetch mas existe sei que existe num outro sítio mas às vezes quando acontece isso é e cria-se a story para fazer na sprint a seguir e as coisas acabam por acontecer porque às vezes as coisas são iteradas e vem-se fazer agora se não se cria a story ou qualquer coisa para ser feita a seguir fica para lá eterno sempre e agora fizeste-me lembrar uma coisa engraçada que eu lembro perfeitamente na triquete que a aplicação não rebenta ela está só sucesso de erro 500 na API nunca lembro perfeitamente uma vez uma aplicação não dava erro nem nada e depois fomos aos logs e dizia chama o António sério estou a falar na Farfetch mesmo não tem mal dizer e o António por acaso na altura era o meu líder isto foi eu não sei quem que meteu porque não sabia o que isto fazia e meteu chama o António e pronto ia lá o António resolver entretanto depois resolveu-se aquilo mas disse e era o Triquete isso é incrível não dava sequer exceção original era só mesmo um log chama o António e pronto e não acontecia bem nada acho que isto é de uma das melhores histórias de programação que eu já ouvi está no topo mundial chama o António é duplo impacto chama o António porque era realmente o António e a música do Toy quem sacou esse exception sim senhor merece uns parabéns pá foda-se mas eu para cá estava a dizer dos Triquetes na API isso é uma cena que ainda me acontece volta e meia que é estar a arrancar aqui um projeto novo que é uma API e alguém ou eu se calhar muitas vezes ponha tipo lá no middleware um Triquete e esquece de portar aquilo e ele vai estar mas pelo menos logo é a exceção isso às vezes há APIs que só devolvem tipo 200 e depois tem um objeto com erro lá dentro há convenções que há pessoas que fazem assim e pronto tudo bem não quer dizer que concordo com elas mas pelo menos logo é a exceção original e pôr uma mensagem tu hoje em dia só vires um conto de Reveal no GitHub em que dizes opá não apetece para escrever mais código vai chamar o António tu vais comentar logo a série que vais deixar isso no código já não me deixes e no início quando começaste a programar até fazias desenhos nos comentários se calhar fazia desenhos nos comentários aquelas coisas acho que arte nunca fizeste nós tínhamos um amigo é que fazia isso notável do código dele era isso não me lembro não me lembro muito bom eu lembro-me que uma cena que nós fazíamos na universidade era às vezes ter funções como palavrões e lembro-me de uma malta que chegou a entregar trabalhos assim e não foi bonito mas tirando isso não vou estar a ler de passar a ler estou-me a rir porque nesta semana vi uma coisa que eu pensei que já não acontecia e vi uma coisa que é eu vou contar com isso um método post HTTP normal com autenticação etc exposto no Swagger nos homens Swagger não sei se conhecem sim sim ok estava lá mas por baixo existe um endpoint ao lado que não estava exposto no Swagger que era post 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que eu saí era por aqui era a porta que chamámos a porta do cabal que dizia já não tinha autenticação e podias fazer uma retada e eu a sério que fizeram isto mas isso era público não por acaso não é público é só na rede da Farfetch e é para umas tarefas de manutenção mas mesmo assim não interessa se está na rede mas fizeram isso e depois pronto é para tirar ok já tem a história criada para isso mas e tu vejas a série ainda fazem isto acontece às vezes há um incidente epá vamos apagar o fogo depois logo se vê como é que ficaram o resto das coisas mas acontece enfim não sei qual foi o motivo mas achei que vi pronto e já vai ser removido e agora lá está com a minha tarefa às vezes agora como príncipe é garantir que ok vi isto não posso fechar os olhos não se pedia mas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipo nem era pouco tipo mas não foste nem a ver a descrição do comit que introduziu isso isto é que é a boeda curiosa já não me lembro não fui ver a descrição do comit mas percebi pelo atributo a dizer permitir anónimos e ok já percebi é para não ter autenticação mas só funciona na rede privada por isso não é por aí mas sempre cai uma história incrível e não vamos saber porque não foste ver a descrição do comit é possível agora até fiquei com o bichinho agora vou ter que ir ver pois é saber qual foi o incidente que provocou aquilo imagina o que é que aconteceu para as pessoas pensarem mas vamos por um endpoint não autenticado e com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isso é grande cena pá eu acho isto incrível eu gosto mas valia por um palavrão era mais bonito era igual na realidade era a mesma coisa se fosse um palavrão com em termos de segurança é a mesma coisa sabe porquê que eu era código que a gente podia ver e agora estou a puxar aqui o cérebro atrás estamos a falar questões de segurança entrega aconteceu agora já não dá por isso também posso contar sem problemas mas nós um dos problemas que temos não é problemas mas uma das mentalidades que temos que mudar muito eu não tenho acesso ao ambiente live de produção onde as coisas estão a ocorrer as aplicações já das dados aliás eu como agora sou príncipe eu tenho acesso de leitura em algumas bases de dados só de leitura nem posso escrever em nada mas antes eu não sei se o Zé passou por isso mas o Gabriel passou aceder a live certos, deletes pá era o dia-a-dia mas e havia mesmo no Farfetch uma password que o Zanaima era Cusco e a password era Cusco 1, 2, 3 e dava-te acesso à base de dados live e tu podias fazer coisas toda a gente sabia era o Cusco era o Cusco só conseguias aceder dentro da rede da Farfetch também pelo menos isso mas acedia-se entretanto as coisas mudaram e às vezes mudar essa mentalidade não é fácil numa empresa tão grande aí como é que eu agora acedo a live? não precisas de aceder a live quem precisas? pá, eu posso dizer que isso aconteceu-me recentemente numa empresa muito grande mesmo muito grande que não há pessoas a ouvir este podcast de ter uma empresa com a certeza mas foi-me dado acesso à produção tipo na segunda semana descrita descrita já não tenho isso e há uns anos atrás tive inclusivamente acesso a uma base de dados do Serviço Nacional de Saúde inglês só de leitura mas tipo acesso total tipo porquê? não sei tipo foi não havia necessidade mas já acontece isso eu acho que acontece muito eu já fiz algumas coisas também de freelancer de onde te acesso porque acham que tu precisas daquilo tudo para trabalhar eu não preciso acesso de dados eu só quero o código fonte se tiverem uma base de dados de DEM que eu possa pôr na minha máquina e ver as coisas a acontecer porreiro só preciso disso não preciso aceder para a JAL não preciso dar acesso a tudo e eles pombam mas mas as empresas acho que têm evoluído também muito nesse sentido pelo menos falo na Farfetch às vezes eu tenho até a decisão da democracia mas faz-se do outro sentido eu sinto no meu caso sempre fui a pessoa que tinha acesso a production mas era suposto ter nunca me aconteceu ter acesso a production se que não devia sinto que sempre tranquilo se calhar não te lembras? acho que não sinceramente não estou a tentar pensar algum caso onde eu achasse que não devia ter acesso às coisas mas não acho que foi sempre tranquilo o meu objetivo neste início era mais de nós falarmos um bocado o que é que acontece depois de tu aprenderes a programar já falamos boa das cenas sim sim e é tipo a cena a perderes o teu domínio do negócio é tipo ok é o básico aprender a trabalhar em equipa básico comunicação e produzir documentos é outra cena que vais ter que começar logo a aprender mas tipo o trabalhar em equipa é toda uma aprendizagem mesmo complexa não sei se vocês sentiram isso concordo principalmente agora com a trabalhar muito mais em remote do que estava até há uns anos atrás eu sinto muito isso em que sobretudo no geral a malta tem muito aquela ownership do código e de tentar fazer as coisas muito perfeitinho ou de estar tudo 100% resolvido antes de dar push do commit ou abrir um pull request e sinto que isso é algo que em nenhum caso senti que fosse positivo isso ou seja alguém ficar dois dias a remover no código ou três porque não se sente confortável ou porque acha que vai conseguir fazer um bocado melhor nunca encontrei uma situação onde alguém tivesse feito isso e eu não achasse que fosse mais interessante partilhar recolher feedback antes tentar bater umas bolas com outra pessoa para tentar desbloquear a situação e sinto que isso é mesmo muito importante no âmbito de trabalhar em equipa é tipo não há não há aqui super programa de hoje não vais chegar ao dia da entrega e mandar o resto do teu grupo de cucaraças e fazeste a codebase e está feito é tipo isso não existe num mundo real onde estás a trabalhar numa empresa ou num produto minimamente complexo tu vais estar sempre dependendo de outras pessoas portanto a comunicação passa a ser essencial na programação porque tu sozinho nunca vais conseguir resolver as coisas corretamente nem sem fritares da pipoca muito rapidamente de burnout portanto é mesmo muito importante perder essas barreiras de vou fazer isto olha aqui o meu código imaculado não há aqui nenhum problema com isto tive mesmo a ver todos os ex-cases não vale a pena é muito engraçado tu dizeres essa cena de vou mandar o meu grupo o caralho e entregar sozinho porque é tipo conheço malta que está a estudar e essa história aconteceu ainda que há umas semanas atrás isso é incrível e acontece acho isso genial é verdade sim senhor mas quando chega ao mundo do trabalho desculpe interromper acaba o Gabriel não não esta história não acaba assim quando chega ao mundo do trabalho eu já dei por mim às vezes surgem vou botando um bocadinho da internet em ser chato sai uma pessoa nova e tem uma sintaxe nova para fazer qualquer coisa que já existia antes agora só mudou a forma e nós somos developers queremos usar as últimas coisas e já cheguei a fazer e depois eu não posso deixar assim porque as pessoas não vão conseguir perceber esta sintaxe pelo menos neste momento vou ter que voltar à sintaxe o código fazia exatamente igual não ia ter mais performance nem nada é só mesmo dei por mim a pensar estou a escrever código não é para eu ler porque eu estou na Farfax normalmente são muitas equipas vou estar numa equipa amanhã estou noutra e vai ser para outra pessoa de ler e tem que ser fácil dela ler e a comunicação às vezes não é só no Slack ou no Microsoft Teams ou se usar é mesmo às vezes o meu código escrever código para as outras pessoas lerem eu posso conseguir ler mas as outras pessoas têm que conseguir ler senão não vale a pena eu costumo dizer muito isso que tu acabaste de dizer o código foi feito para ser lido e não escrito quando a malta começa a ser robar o ados pelo request ou tenta alrabar de dar a pru às coisas sem prestar muita atenção porque eu acho que isso é mesmo muito importante é tipo mal tu escreves o código o principal outcome daquele código é ser lido por outra pessoa portanto acho mesmo que o pull request é muito importante e teres code reviews é muito importante não porque és o super saian que detecta todos os bugs ou que vais fazer um refactor brilhante mas vais pelo menos garantir que olhaste para aquele código está mais ou menos perceptível e isso já é uma validação tremenda para o gajo que daqui a seis meses vai tentar olhar para aquele código para a pessoa que daqui a dois anos vai pegar neste projeto Legacy e não vai saber muito bem o que é que está a fazer posso aqui confessar que já aprovei muitos pull requests sem ler devidamente o que estava escrito conheço este tipo de personagem quem nunca quem nunca não mas eu eu sinto que há situações válidas para aprovar os pull requests como leste por exemplo imagina diga uma diga várias imagina para mim o meio mais trivial é mesmo tipo muitas cenas de front-end é tipo a minha experiência é que o front-end é mais vezes reescrito do que iterado o código de front-end que é regra geral quando precisas fazer alguma eu sei SS nem olho é tipo se visualmente tiver bem nas resoluções que é necessário nem olho não interessa muito sinceramente porque regra geral as pessoas vão lá e apagam isso para bem de novo tem sido mesmo essa a minha experiência e quando é coisas assim muito visuais pá eu se tenho o link para o preview vejo se está direito ou se tenho um screenshot e aprovo confesso pá acuso-me de desocupada sim o senhor é dark side claramente acho que acho que as regras não são absolutas não podem ser não faz muito sentido acho que há muitos contextos em que não há necessidade de estar-se a rever com muita atenção eu gostei desta produção que é há alguns contextos para acabarmos há muitos contextos isto não faz sentido absolutamente nenhum o que o senhor disse eu posso te dar outro contexto queres outro contexto o senhor não está preparado para os contextos que eu tenho para dar diga outro contexto é quando estás a fazer pair programming já são duas pessoas a olhar para aquilo vais fazer quadríveis para quê? oh meu senhor temos duas tudo que eu disse foi ter duas pessoas a olhar para o código ou seja uma pessoa tentar ler o código se me dizes que é num pull request se me dizes que entras numa call e estás a rever o código com uma pessoa se é pair programming tudo bem a minha principal questão é que tu és das piores pessoas para julgar se o código que tu acabaste de escrever é legível ou não se é fácil de entender ou não porque foste o que o acabaste de escrever isso passar pelo crivo de uma segunda cabeça é a tese que eu estou aqui a tentar montar que para mim pelo menos mesmo que seja CSS mesmo que seja mudar uma configuração qualquer no Dockerfile ou qualquer coisa do género que quase que é chapa 5 eu sinto mesmo que quase que devia ser obrigatório tenho de olhar alguém para aquela e não dá para fazer scroll e cagar e andar como eu costumo dizer tem dois olhos tem de ler os caracteres que estão na página e compreender dentro do seu do seu cérebro o que é que aquilo é e está errado o senhor é o que eu tenho a dizer não sei se o Miguel vai acrescentar aqui eu também há alguns pontos que já vão acontecer não tenho problemas nenhum que eu provei mais requests e que eu não percebia um boi o que é que lá estava e um deles eu tinha aberto um incho numa framework que temos interno na Farfetch as pessoas que tratavam daquilo na altura eu já fui não sei há 4 anos já não me lembro as pessoas que tratavam daquilo fizeram umas requests e a hora está aqui queres dar uma vista de olhos eu olhei para aquilo e disse olha eu não percebo nada o que é que está aí isso aquilo era como era uma framework que tinha partes reflection e eu não sabia qual era o princípio que estava traz naquela framework e olha vou pôr o time de up mas eu não sei o que é que está aí pá se resolver um problema siga o que é que eu vou fazer eu ou ia perder uma semana ou duas a tentar a história framework e o código base mas não eu acho que devias ter entrado numa chamada com quem escreveu aquilo e ele explicar-te e ele ou ela a questão é eu olhando para trás uma pessoa evolui muito ao longo dos anos não é? e eu não tinha se calhar o conhecimento necessário para estar sequer a avaliar aquele código certo mas imagina eu acho que era positivo isso acontecer só para a pessoa que escreveu os códigos ter mais tipo uma passagem a tentar explicar a alguém e diria que é extremamente provável que a pessoa que escreveu o código e depois ia ter-te a explicar vamos dizer a um manequim ou um pato ou qualquer coisa do género mesmo que o pato não esteja a responder de volta o exercício é valioso e pelo menos para mim é sempre esta heurística que eu tenho de tanto o teu papel enquanto pessoa que está a receber a informação do outro lado e a dar a review não é tanto dar feedback sinto que o dar feedback é positivo mas mesmo que não compreendas tentar fazer um esforço de compreender e sobretudo se não compreendes à primeira teres alguém a tentar te explicar faz parte do processo e acho que devia acontecer sempre e eu pelo menos nunca dou o thumbs up e eu é fascismo do código review estou sempre a chatear a malta para me explicar porque eu sou muito burro mas imagina porque aqui o teu objetivo é tu queres ter duas pessoas a olhar para a codebase não é? não podendo haver duas pessoas a olhar para a codebase tu queres pelo menos que a pessoa que escreveu o código tenha um momento de reflexão sobre o código sim tem um momento de escritor e um momento de editor é tipo ninguém não há escritores que não tenham editores e nós ao final do dia somos escritores de código só para contextualizar no caso de Miguel ou seja ele não percebia aquilo ele nunca ia perceber mas o exercício das outras pessoas explicarem é o que tu achas dar valor sim eu tenho aqui uma ideia para tu implementares na Fínia para te dar que era imagina todos os pull requests tinham que ser abertos com um vídeo de alguém explicar a um pato o código isso era a grande cena tipo imagina poupava-se os apelos eu sinto que eu acho que estás a me desprezar a ideia disto isso é o pior caso possível é tipo se eu estivesse sozinho a fazer um projeto se calhar aplicava essa regra ou tipo mandar um vídeo para o Slack dizia malta fiz-me aqui este pull request a mim mesmo e olhei-me a minha dar de edição eu só sinto que tu escreves códigos e dás push para a production é das piores ideias que tu podes ter que é o que o senhor está a dizer é tipo olha eu escrevi este código bota calor sou é da bom não preciso não estou a dizer isso depois já faço testes o Gabriel estou a dizer o Gabriel sim não foi impecável pá aqui histórias incríveis adorei esta do chamam o António foi tipo foi incrível eu acho que estabeleceste um novo recorde no podcast de história mais fria pá completamente as dos 500 euros acho que as dos 500 euros foi boa pá mas não chamam o António chamam o António eu acho que vais ter de acabar ao podcast com 5 segundos do chamado António do Toy só para pronto malta espero que tenham gostado e eu vou anexar aqui a informação dos nossos convidados nas notas do podcast e é isso muito obrigado portem-se bem sozinho sozinho nós também já estamos ou agora isto é só para eu cortar tchau 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 E aí